Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e começando agora o nosso domingo, já saiu o primeiro pedido agora é sete e pouquinho e saiu uma pizza meia mineira, meia lombinha bora começar a fazer, vai ser bordo tradicional mesmo quero começar falando um pouco de como foi ontem, sábado né provavelmente a gente já falou disso na live né mas vou deixar no vídeo também que as vezes tem o pessoal que não participa da live né ontem a gente começou a gravar né, pra poder postar aqui no canal e começou assim o dia, eu já tinha seis pizzas encomendadas pra oito horas então quando desce sete horas eu já tinha que ligar o forno e tal pra poder já ir fazendo e aí bem antes das sete horas já veio uma cliente e já mandou mensagem querendo uma pizza também, uma ou duas, duas né, acho que foi duas então eu fui, fiz essas duas e fui começar a fazer as seis que estavam encomendadas que eram pra uma amiga minha ok nesse enquanto eu tô começando a fazer as seis que aí nesse momento eu ainda tava gravando começou a sair um monte de pedido uma atrás do outro gente, nessa brincadeirinha aí contando com com as pizzas da minha colega né que eu ia que ela tinha encomendado se eu não me engano saiu 17, 18 pizzas tudo na mesma hora tem noção? daí minha cunhada também tinha vindo aqui em casa comer pizza ela quase desistiu quando ela viu que eu tinha um monte de pizza pra fazer mas acabou que ela ficou e acabou que ela até ajudou a gente atendendo e a sorte mesmo que a gente teve foi que o tio do Júnior tava aqui de motoboy ajudando a gente de novo porque sexta-feira saiu 18 e 2 brotos né e aí foi bom ter um motoboy que aí entrega outro o Júnior fazia mas a maioria foi de motoboy né e aí fica melhor né que eu não tenho que ficar atendendo e tal mas ontem até o Júnior e o motoboy ficavam saindo saindo daí minha cunhada atendeu meu cunhado me ajudou aqui e acabou que não deu pra gravar porque foi uma loucura mesmo foi muita pizza uma atrás da outra quando era 9 horas eu só tinha 5 massas porque elas estavam congeladas mas já tinha saído 20 20 é acho que 20 já tinha saído no final das contas só ficou mais um pedido pra fazer mais tarde porque era agendado e eu ainda tinha essas 5 massas congeladas que eu deixei aqui perto descongelando porque aconteceu eu fiz 25 massas aí eu falei não será que não vai sair tudo isso não e aí vai ficar muita massa né aí eu peguei e coloquei 5 no congelador erro meu nossa não devia ter congelado essas massas aí teve até gente que ligou e não deu pra atender teve pedido que atrasou a da Raquel que é nossa seguidora que atrasou teve a Dulcinea também que pediu chegou um pouquinho atrasado mas aí ela falou que não tinha problema que valia a espera que ela gostava muito da nossa pizza a Raquel depois eu não vi se ela respondeu mas eu até mandei um áudio pra ela pedindo desculpa mas é porque realmente foi algo assim fora do normal bem atípico mesmo e aí no final das contas eu não consegui gravar mais porque eu acabei desistindo de gravar o vídeo já que não ia dar pra gravar tudo depois a gente pensou nossa dava pra ter gravado os últimos pedidos depois que já tava mais tranquilo né mas aí a gente acabou não gravando e aí ficamos sem ter gravado o de sábado né mas no final das contas saíram acho que 23 pizzas e 3 brotos pensa que maravilha que foi esse sábado foi uma loucura foi uma loucura mas fazia um tempo já que a gente não vendia tanto assim né eu tava esperando boas vendas por causa de sexta mas nem tanto né tanto que eu tinha colocado umas massinha pra congelar né que depois eu corri tirar mas aí já tava congelada daí teve que esperar descongelar pra poder usar né que aí tinha um pedido que era encomendado aí eu usei as massas desse pedido que tava encomendado porque era só pra meia noite e aí depois aquelas massas que tava descongelando até meia noite descongelou né e aí foi assim que aconteceu o nosso sábado doido que infelizmente não conseguimos gravar tava até falando com a Fábia com o Caio que eles falaram ah mas não para de gravar não a gente não vai parar de gravar é mais que aconteceu esse imprevisto mesmo de ter saído tudo de uma vez mas graças a Deus a gente vendeu bem né e a gente fechou no mesmo horário de sempre porque depois eu até fiz mais massa mas aí não saiu saiu só as cinco mesmo e aí sobrou acho que um brotinho mas aí deu vinte e três e três brotos então vendemos muito bem já tá melhor esse mês de julho já foi melhor do que mês passado aqui já tá fechando né tá acabando o mês hoje já é dia trinta né se eu não me engano tô colocando aqui ó cento e cinquenta gramas de oqueijão pra finalizar como é mineira depois eu só vou finalizar com o bacon e bora levar pro forno vou soltar aqui eu tive um comentário falando que saia pedrinha na pizza quando eu batia na parede mas não sai não viu gente eu bem que for e esse forninho trabalhou ontem hein gente nossa eu fiquei surpresa do tanto que ele aguentou fazer as pizzas porque saiu uma atrás da outra né e ele manteve bem a temperatura dela ó pessoal tô tirando a pizza aqui do forno bem assadinha vou ligar o flash aqui pra vocês pra mostrar direitinho ó vou mostrar aqui antes de eu de eu cortar ela ó bem assadinha embaixo na imagem não fica exatamente fiel aqui no parquinho mas dá pra ver tô aqui com o nosso bacon na airfryer pra colocar aí ó fica assim o bacon ele não tá seco tá gente ele fica bom é que como ele fica na airfryer lá a cor dele ele fica bem douradinho eu só uso airfryer pra fazer o bacon mesmo na pizzaria mas eu gosto de fazer várias coisas na airfryer fica bem legal tô arrumando aqui o bequinho vou colocar o orégano aqui o moji esfriou hoje então não vou demorar muito com ela aqui não tá pronto o primeiro pedido de hoje eu espero que saia ainda mais e aí o que vocês acharam dessa pizza saiu um pedido aqui agora gente o pessoal tem pedido pra eu mostrar como que eu lago né a pizza no rolo daí ó tô com a massa aqui ela tá meio gelada por isso que ela fica mais firme né mas eu só tirei ela do saquinho fiz assim né e endireitei ela pra ela ficar bem redondinha daí eu começo apertar assim ó e aí tá vendo o jeito que eu vou colocando de um lado pro outro a pizza vai girando tá vendo porque tem bastante farinha embaixo então ela roda mas ela não roda muito se você quiser você vai abrindo assim você abre assim aí você gira ela e abre assim aí você vai indo na esquina aqui ó tá vendo que ela vai ficando redondinha você não pode colocar muita força vai devagar se você colocar muita força vai ficar muito fina e você pode acabar rasgando a massa né aí você vai sentindo ó aqui eu tô vendo que tá mais grosso do que aqui então eu vou pegar do meio pra ponta né eu vou afinando ela como não é borda borda de ar né eu posso passar o rolo na extensão toda aqui ó tô vendo que tá mais fio mais grosso do que aqui eu vou passando nesse jeito ela já tá super aberta mas se eu quiser eu posso até abrir menos e depois eu vou girando ela assim ó esticando ela na mão tá vendo como ela já ficou maior aí aqui vai ser uma borda de requeijão né então eu já vou fazer aqui com vocês mas vocês viram que não tem segredo você aos poucos você vai treinando né você vai aprendendo mas aí ela fica bem uniforme não fica uma massa grossa nossa massa ela é mais pra fina porém não é tão fino assim tem massa que é bem imagina a gente usa 350 né na massa da pizza de 35 cm e 175 no broto que eu pego uma massa de pizza e corto no meio né divido no meio e uso eu não deixo porcionada a massa de de broto porque broto de saimento aí fechei bem aqui se eu quiser eu posso esticar mais ela fazendo assim ó mas aqui ela já tá no tamanho bom então eu também não vou ficar esticando muito né senão a pizza vai ficar gigante porque ela já provavelmente ficou certa ela tá um pouco maior do que que é pra ficar e também às vezes dependendo do recheio que você for colocar quando você for apertar assim no recheio né na pizza você pode já dar uma empurradinha assim e abrir mais a pizza essa pá aqui ela é de 40 cm e ela tem as marcações aqui ó de cada pizza a minha de 35 é na última aqui aí eu deixo tento deixar um dedinho aqui de cada lado que vai dar certinho na hora lá de eu colocar na caixa vou colocar o molho essa vai ser meia brócolis como catupiry meia 3 queijos esse molho eu fiz ontem daí eu fiquei com medo de hoje novamente ser bom também aí eu peguei e fiz mais 8 tá lá no tá lá na na cozinha mas eu já coloquei no pote fiz um pouco mais que essa quantidade mas não fiz tantas massas fiz 15 fiz 10 ontem e hoje eu fiz mais 5 porque querendo ou não diminui mais fraco vocês podem ver como agora mesmo agora já é 8 e meia ontem 8 e meia já tinha saído quase tudo e hoje é o segundo pedido tô colocando aqui 300 gramas tá de brócolis a gente pesa ele congelado e aí eu coloco ele na água fervente desligo o fogo deixo só um pouquinho e já tiro que é só pra ele descongelar né pra ele não ficar muito mole vou pegar aqui ó 150 gramas de mussarela que é na parte de 3 queijos dá uma apertadinha aqui tá vendo como a pizza fica bem bonitinha dá pra ver né que tá uniforme vou colocar 50 gramas de provolone passou um pouquinho mas como que eu vou saber agora qual que é provolone só se eu tirar assim né vou colocar 100 gramas de requeijão desse lado e 150 do outro aqui ó nunca pega muito requeijão não tenta apertar daqui ó pega pouco coloca aqui ó pega com uma mão e pega com a outra aí você vai apertando assim aqui sempre com pouco pouco recheio porque senão você força muito e não consegue não consegue apertar direito aí você vai pegando conforme você vai precisando no total aqui eu vou colocar 250 gramas né eu vi que tinha faltado um pouquinho vou colocar aqui aí não faltou um pouquinho então pizza pronta agora é só levar pro forno o forno provavelmente já está quente olhei ali tá quente já então nem vou precisar cortar já vou colocar direto só vou bater ela aqui na parede ó pizza soltinha sem inclinar a tábua vou colocar ela aqui pronto agora é só esperar assar tô tirando aqui a pizza que pizza bonita hein ó requeijão douradinho aqui é bom aí ó ficou certinha só ficou um pouquinho grande mais nada demais é melhor fazer maior que menor pelo menos nesse tipo de caixa sempre cabe né quando é na oitavada é um pouquinho mais complicado pegar aqui meu banquinho que tá na airfryer já escondinho né o bom é que a gordura vai tudo lá por baixo a pizza fica mais light vou colocar aqui o bacon não fica seco né como eu já tinha falado no outro fica uns pedacinhos mais crocante mas no meio aqui ó por exemplo ele tá molinho ainda sabe então eu gosto desse ponto de colocar o bacon ele não tá nem duro nem mole fica crocante as pontinhas porém o restante tá bem fritinho é tá cozido né tá frito mas não tá duro deixa eu pegar aqui o alho frito que eu tô deixando na geladeira agora não sei quem que eu ouvi falando que era bom deixar na geladeira mas eu tô deixando agora ó alinho frito prontinho só falta a leitona que pizza bonita hein rapaz pizza de brócolis é pra acabar prontinho pizza pronta já vai sair pra entrega ó ficou muito bonita essa bora fazer mais um pedido agora vão ser duas pizzas uma de mussarela e uma portuguesa as duas com borda de requeijão tava dando uma olhada lá nas nossas avaliações né do iFood mas tava vendo pela minha conta do iFood mesmo não tava vendo como como é que eu posso dizer como vendedor né tava vendo a minha conta pessoal daí fui aí teve uma cliente lá que não colocou o porquê nem nada mas deu nota 3 pra gente fiquei magoada eu nem sei o que ela tinha pedido foi dia 16 do mês 7 mais ou menos 10 13 dias né de hoje é que o vídeo depois vai dar mais dias né mas foi esse mês aí eu não sei o que que pode ter dado errado ou sei lá pra ela ter dado nota 3 porque todas as nossas notas lá é assim daí agora vai cair um pouquinho né que ruim mas fazer o que né ela nem escreveu nada só deu nota 3 não sei porquê mas a gente também pode focar nas nas notas mais baixas né querendo ou não a maioria se é 5 a gente tem bastante cliente que elogia na sua pizza um ou outro que as vezes dá um problema o outro mas é bem raro né então não vamos focar nas coisas ruins podia ser pior teve uma vez que deu nota 1 não sei o que tem uma avaliação no google que deu nota 1 falando que a gente não atendia o telefone e que o lugar não existia só que ela tava ligando num dia que tava fechada a pizzaria era a nossa folga né e fica escrito lá o dia da nossa folga e e a gente não tem lugar mesmo né porque tem o lugar mas é só delivery também tá escrito lá no google mas aí fica fica lá pra seguir né não tem o que fazer aí tá lá até hoje uma nota uma estrelinha paciência fazer aqui a segunda borda minha mussarela tá acabando capaz de eu ter que ralar a mussarela hoje eu só tinha uma barra descongelada da Friolac tinha esquecido tirar uma da tradição daí eu tirei agora há pouco aí eu vou ver senão eu vou ter que usar só uma das marcas que dá pra fazer esse pedido e vai sobrar mais um pouco se sair mais aí eu já não sei tava com vontade de comer hot roll sabe aquele sushi frito empanado eu não sou muito fã de sushi não cru eu não consigo comer mas hot roll temac de salmão grelhado eu gosto muito bom faz tempo que eu não como quem sabe amanhã nessa folga né não sei estamos podendo gastar mas se a gente não gasta também não faz nada semana passada mesmo eu falei que a gente não ia sair mais na segunda pra não gastar mas já tô pensando em gastar ai meu Deus porque hoje qualquer coisinha que eu e o Númer faz dá cem reais mais baratinho é comprar um sanduíche só um hot dog mas qualquer lugar que é em restaurante ou lanchonete dá uns noventa cem reais fácil e sem comer muito só tipo uma vez que a gente vai pegar beirute é um beirute suco ou refri um brigadeirinho no final lá onde a gente vai vem de um brigadeiro grande assim e pronto acabou sem porção de batata sem nada já dá quase cem reais e os dez por cento de mussarela já está pronta o forno já está quente então já vou colocar ela vou subir aqui que o gás não estava a chama não estava muito alta vou colocar aqui acho que eu já pesei esse presunto mas vou ter certeza vou colocar trezentos gramas de presunto não é da promoção viu gente é normal trezentos gramas de presunto esse cliente é feito ele pediu começou a pedir esse mês se eu não me engano pediu uma vez aí gostou aí pediu de novo aí já está pedindo de novo já está parado pedindo foi no Pix esses dias o Pix da Caixa não estava funcionando mas hoje está porque a gente tem o Pix da Caixa e tem acho que é o número do celular da Pixaria e o outro é o nosso e-mail daí o da Caixa até o nosso e-mail esse dia não estava funcionando não vou pegar aqui trezentas gramas de mussarela daí o pessoal estava fazendo o Pix não estava indo mas já resolveu colocar o ovinho e um comentário de um rapaz falando para passar água fervente na cebola eu falei nossa só que eu não sei se isso aumentaria a validade dela ou abaixaria a validade dela porque você passando ela na água já perde um pouco do ardor já fica mais suave e também depois que cozinha ela fica mais suave também porque cebola querendo ou não é meio doce quando a gente é mais novo a gente não entende isso mas depois a gente vê que cebola é meio doce mesmo deixa eu ver como já está a pizza olha já quase pronto marcou aí quanto tempo foi? está muito rápido está doido vou colocar aqui a moçarela vou tirar rapaz olha bem douradinha bora finalizar ela ali e já colocar outra no forno aí pessoal coloquei ela aqui vocês viram como a sua máquina e a moçarela ficou bonita porque o forno não estava frio quando o forno está frio a moçarela derrete por mais tempo ferve e mistura com o molho mas quando está quente o forno assa a pizza e a moçarela fica bonita desse jeito aqui claro que vai depender da marca da moçarela ficou pronta essa vou guardar e vou colocar outra no forno pizza portuguesa já está soltinha agora é só assar para quem está sempre perguntando a temperatura que eu mais gosto de usar é essa aqui que não é nem muito quente nem muito frio mas quando está nos 200 eu já gosto de pôr a pizza para assar se não tiver muito pedido agora se tiver é nessa temperatura aí que eu gosto e agora eu vou mostrar para vocês as duas pizzas que eu fiz bem no início do movimento de ontem que eu consegui gravar antes de tudo virar a loucura que virou e eu acabei não conseguindo gravar então eu espero que vocês gostem infelizmente só consegui gravar as duas e como não vai ter o vídeo só de sábado eu vou mostrar para vocês agora as duas pizzas que eu fiz ontem bem no início do movimento vou começar aqui fazendo duas pizzas com borda recheada de chocolate já está tudo do jeito aqui para eu poder fazer deixei o chocolate aqui perto mas eu não quero que ele fique muito mole então eu já vou até tirar como eu queria que aqui fosse mesa nossa ia ser uma maravilha posso até puxar aqui um pouco mais a mesa mas mesmo assim continua sendo só uma que aí eu ia ter espaço para deixar as pizzas já montadas sabe não teria que ficar colocando lá para o outro lado essas massas aqui eu fiz hoje de manhã e eu já tirei elas fora faz um tempinho não é só para dar mais uma fermentadinha mas ela ainda está gelada hoje eu fiz bastante massa se Deus quiser o movimento vai ser bom e não vamos ter que fechar cedo porque a massa acabou mas se acabar também eu vou estar feliz porque ontem a gente fechou acho que era onze onze e pouca onze horas e aí só uma cliente mandou mensagem daí eu falei que infelizmente a gente tinha fechado a gente primeiro fechou o iFood aí ainda tinha uma massa quando a gente fechou o iFood aí uma cliente mandou mensagem ela queria uma pizza aí deu para fazer porque ainda tinha uma aí depois uma outra cliente mandou daí infelizmente não deu vamos ver se ela pede hoje quem sabe já teve vez assim de que a gente manda mensagem aí não está funcionando no dia ele pede no dia seguinte dessas pizzas aqui as duas que vai sair primeiro vai ser uma meia brócolis meia portuguesa e uma meia frango meia patroquilho meia patroquilho aí depois eu vou fazer cinco bolas tradicionais e uma bola de requeijão duas frango duas toscana e duas três queijos estou vendo alguma coisa aqui mas parece que eu estou no olho não sei não parece que não tem nada acho que é a massa que está dobrada parece que tem alguma coisa aqui bom já estou aqui abrindo a segundinha o forno já está do jeito liguei ele acho que faz uns sete minutos liguei com a chama um pouquinho maior que aí ele esquenta mais rápido deixa eu jogar esse excesso de farinha aqui em um cantinho para não sujar ele fazer aqui mais uma borda a gente coloca cento e cinquenta gramas de chocolate na borda o chocolate não pode estar muito mole porque senão é difícil fechar o brócolis que eu vou precisar tá né pra ele e hoje o motoboy vai vir novamente ajudar a gente porque o nosso carro a gente achou que ia conseguir arrumar hoje e não deu vai ser só segunda-feira porque o o rapaz que vai arrumar o mecânico ele não trabalha dia de sábado só que ele acho que ele devia ter avisado a gente que a gente comprou a peça até mais cara pra chegar hoje que a gente achou que ele ia estar pra fazer pra arrumar já hoje e acabou que não daí só segunda então a gente ainda tá no carro do meu pai ele tá fazendo entrega tá no carro que não é nosso a gente fica meio cabrinho pra colocar o molho aqui na outra também aí a pinta tá meio torpinha aqui mas ele já acerta com o próprio recheio depois a gente vai dando umas apertadinhas e ele acerta fazer a de frango aqui primeiro esse pedido de seis pizzas que saiu é pra uma amiga minha que ela até assiste a gente aqui no canal hoje mesmo ela falou que tava maratonando nossos vídeos que viu o vídeo do bolo da panela bolo na panela que eu fiz aí foi um dos primeiros vídeos que a gente fez e eu descobri o jeito de fazer o bolo na panela quando aqui em casa eu quebrei o vidro do forno o vidro de dentro minha sogra tinha acabado de arrumar porque ele já tinha quebrado uma vez e eu fui lá e deixei cair água fria e ele explodiu nossa pensa numa vergonha numa tristeza que eu fiquei daí a gente enfesou e não quis arrumar mais porque parece que já tinha arrumado três vezes mesmo assim quebra toda vez daí eu fiquei sem forno que eu acho que não pode usar se não tiver com as duas partes vou colocar aqui parmesão está um pouco duro aqui porque eu acabei de tirar do friso já era para eu ter tirado e eu esqueci falei uma pecinha de pecinha não um pedaço de provolone bem como ficou pronto tem uma banda de alguém aqui na rua que está fazendo uma barulheira que eu não sei o que está acontecendo não é a primeira vez não eu estou até com medo de dar para ouvir o som e acabar dando problema com direitos autorais mas espero que não vou colocar aqui 150 e 100 desse lado apertando 250 está certinho deixa eu só tirar esse lequeijão daqui vou bater ela aqui e já vou levar para o forno o forno está na temperatura certinha que eu gosto de trabalhar vou montar essa agora meia portuguesa meia broca ô Ju é brocolis ou mesmo né e ele está longe não sei se ele vai me ouvir mas acredito que seja se eu tiver errado não será a primeira vez que eu errei infelizmente tem mania né de não escrever a gente manda pelo celular aí as vezes o potinho já cai lá do lado as vezes eu acabo com o fundo vou aumentar um pouquinho o fogo porque ele não está muito alto hoje o Júnior comprou um gás para nós eu não lembro quando foi o dia que eu troquei o gás eu acho que já faz uma semana eu preciso começar a marcar isso eu sou o problema para marcar as coisas pegar para o outro acho que já deve ter dado para perceber quem está aqui há mais tempo para marcar as coisas para lembrar das coisas é uma mistura sou meio de vou falar só para esse vídeo dois minutinhos hoje não precisei cortar a cebola porque eu cortei bastante ontem no vídeo até daí eu já não precisei cortar e vou jogar aqui 150 cada lado já tinha pesado as 300 vezes bom pizza já está no jeito vou deixar ela esperando ali aí eu vou tirar essa e já ponho essa enquanto isso eu já vou começar a abrir as outras massas do próximo pedido aí pessoal já estou tirando a primeira pizza ficou pronta bem rapidinho já vou colocar a segunda só bater ela aqui não tinha batido ainda já vou finalizar a outra tinha esquecido de acender a luz estava até meio escuro deve estar na filmagem mas eu esqueci olha que pizza bonita toda vez que estou fazendo com a borda de chocolate está ficando essas bolinhas acho que o chocolate interfere cuidado para não sujar a borda de chocolate o orégano as zitoninhas e está pronta a meia quatro queijos meia frango olha pessoal estou tirando agora com isso aqui também ficou pronta bem rapidinho vou colocar o bacon aqui que já está fritinho o orégano vou ali pegar o alho frito que eu ainda não peguei prontinho pizza finalizada já vai sair para entrega e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam que a nossa rifa do fornecer ainda está no ar e por apenas 1,99 você já pode estar concorrendo é só entrar no link da descrição que é bem facinho de comprar o seu bilhete comprando um ou mais você já está concorrendo segue a gente lá no instagram é Livia e Junior underline oficial e se você tem vontade de adquirir um forno paulistano assim como o nosso entre em contato com o Caio ou com o Matheus o número dele está aí embaixo na descrição também e se você falar que veio pelo canal você vai ter um desconto exclusivo então não esqueça não esquece também de deixar o like se você gostou do vídeo se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para sempre receber quando a gente postar vídeo novo ou quando a gente estiver em live muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo tchau